Quando eu fui selecionado para participar da segunda edição do Dream Weekend, eu não tinha a mínima ideia da revolução que estava para acontecer na minha vida. Meu nome é Marcelo Borelli, eu sou cineasta, diretor da MB Filmes, e eu sou apaixonado por contar histórias. E eu quero compartilhar um pouco da minha, mais especificamente de dois dias que mudaram a minha mente e o meu jeito de enxergar as coisas. Algumas semanas atrás eu estava no Facebook e eu me deparei com um post anunciando o Dream Weekend, e eu não tinha a mínima ideia do que se tratava. Mas por gostar muito do trabalho da POPES e do Instituto Fase 9, eu cliquei. E eu assisti o vídeo da Bel falando sobre o Dream Weekend, que se tratava de um final de semana intenso para discussão e desenvolvimento de projetos, e que quem quisesse participar tinha que inscrever o seu projeto. E eu resolvi me inscrever sem muitas pretensões. No dia seguinte eu recebi uma ligação dizendo que o meu projeto tinha sido selecionado e perguntando se eu realmente tinha interesse em participar. Como assim? Lógico que eu tenho. E alguns dias depois, lá estava eu na sede da Fase Nova, com mais nove pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E eu sinceramente não sabia o que esperar daquilo tudo. Cada um teve 20 minutos para ir lá na frente, se apresentar e apresentar o seu projeto. E quando eu comecei a ouvir sobre esses outros projetos, eles eram tão diferentes do meu, que eu pensei, caramba, o que eu vou aprender? O que eu quero com esses projetos que não tem nada a ver com o meu? E uma das primeiras coisas que a Bel disse para a gente foi para nós não sermos seletivos. A nossa mente costuma se fechar quando ouvirmos sobre assuntos que não são do nosso interesse. E ela reforçou várias vezes. Não se fechem, sejam curiosos, perguntem, entendam os outros projetos e vocês vão se surpreender com o que vai acontecer. E eu me propus a fazer isso nesses dois dias. Todos que foram selecionados tinham, nas suas respectivas áreas, projetos muito inovadores e eram pessoas apaixonadas por eles. Cada uma tinha um brilho nos olhos que prendia sua atenção depois de cinco segundos ouvindo eles falarem. E o Dream Weekend funcionou dessa forma. Nós tivemos inicialmente uma palestra muito legal com a Bel. Aí cada um apresentava o seu projeto, recebia feedback da Bel e de todos os outros participantes, montava um plano de ação e formatava o seu projeto. E foram dois dias muito intensos, de muita conversa, dando e recebendo muito feedback, de muito aprendizado, mergulhando em mundos completamente diferentes do meu e fazendo conexões muito legais, onde no início parecia que não ia acontecer nada. Com pessoas realmente inspiradoras que marcaram a minha vida. E uma das coisas que me marcou foi quando eu estava tendo uma conversa particular com a Bel durante o evento e falando sobre o meu projeto, ela me questionou. Tá, beleza. Mas o que você consegue fazer já? Simplifica, cara. Como você consegue iniciar o seu projeto com algumas ações de impacto imediato? Tira toda a complicação da frente. Isso parece tão óbvio dizendo, mas rolou um estalo tão grande na minha mente que eu pensei, caramba, eu preciso aplicar esse approach para a minha vida, no meu negócio e em todos os meus projetos. E essa experiência foi uma injeção de ânimo tão grande para mim, foi algo tão inspirador que eu saí de lá com a cabeça a milhão, com muita vontade de mudar o meu workflow de trabalho, vários hábitos e de retomar alguns sonhos que estavam adormecidos. Faz quase um mês que eu participei desse evento. E o que eu posso dizer é que depois que eu coloquei em prática muitos dos conceitos que eu vivenciei no Dream Weekend, o meu negócio praticamente dobrou de tamanho. Eu abordei clientes que antes eu hesitava em abordar, eu fechei bons contratos que vão me garantir uma boa estabilidade por um tempo bacana, e eu precisei contratar mais gente para trabalhar comigo. Eu nunca tive tão empolgado com a minha carreira e tão disposto em me esforçar para fazer meus sonhos e os projetos saírem do papel. Não tem nada de fórmula mágica, não se trata disso. Os resultados são diferentes para cada pessoa. Mas foram dias tão intensos, com pessoas tão inspiradoras, que eu saí de lá completamente diferente. Foi uma experiência inesquecível e eu, sem dúvida, recomendo para todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti